Olá, bem-vindo ao de Interpretação de Textos em Inglês. Hoje o tópico que vamos pegar vai ser Tempos Verbais, parte 1. Bom, pegadinhas, elas podem ser fundamentadas em cima de tempos verbais, porque eles têm muito a ver com o contexto das coisas. Ter o conhecimento de verbos facilita para você pegar o contexto e a interpretação. E os tempos verbais, eles são ferramentas cruciais para o entendimento do inglês, porque verbos fazem uma função extremamente importante em qualquer língua que se possa querer aprender. Vamos começar com o Simple Present. Ele se trata de ações que acontecem apenas. Acontece no infinitivo e um presente que não é contínuo, ele não está acontecendo, ele simplesmente acontece agora. Aconteceu e está acontecendo. Só acontece. Por exemplo, Sempre lembra que como esses daqui são no singular, sempre vai levar um S aqui em algumas situações. Em algumas palavras, acrescenta o S quando o pronome pessoal está no singular. We love you, love they love. É eu amo, você ama, nós... Não, nós não, desculpa. Ele, ela ou isso ama, nós amamos, você ama, eles amam. Agora, o presente contínuo é uma ação que está acontecendo e permanecerá acontecendo no presente. O ING é o que faz com que dê essa ideia de continuidade. Então, seria I am loving, you are loving, he, she, or is loving. Nesse caso, não tem o S, porque já tem o ING e já tem o auxílio do verbo to be em todas elas. Aí, o ING... E aí, a gente pode perceber tudo isso. É uma ação que está acontecendo. Eu estou amando. You, você está amando. O simple past é simplesmente uma ação que aconteceu no passado e acabou. Ela começou e acabou no passado. Ela simplesmente aconteceu. Ela divide-se em regulares e irregulares. A ação não ocorre mais e os irregulares, eles apenas se acrescentam ED no verbo. E os irregulares, eu não coloquei aqui, porque eles têm muitas variações. Então, como os irregulares são muito abrangentes, eu recomendo, depois dessa aula, você pegar uma tabela dos irregulares e ir decorando mesmo, tentando, repetindo, até você já saber, porque uma hora vira automático. Então, no passado é I loved, loved, o ED. Seria eu amei. O interessante é que é muito simplificado tudo isso, então é tudo igual para todos. Não tem S, não tem nada. É muito simplificado o inglês no simple past. O past continuous é um passado que ocorreu e não necessariamente acabou ou está acontecendo ainda. Ele precisa de ajuda do verbo to be para isso e ele tem o auxílio do ING para ter a ideia de continuidade. Por exemplo, I was, o verbo to be, loving. Eu estava amando. Você estava amando. Você pode perceber que esse was é o verbo to be no passado. E o was é no singular e o were é no plural. Então, aqui ó, no singular e aqui no plural. Aí o we, he, she, we, it was loving. We were loving. You were loving. Vocês estavam amando. E podem estar amando até agora ou... Não estão mais. É uma coisa meio indefinida. Agora, o futuro simples. É uma ação que acontecerá no futuro e acabará no futuro também. Óbvio, né? Mas, o will, o will, tem uma pronúncia certa, não é will, é will. E ele auxilia o futuro, né? Para poder dizer que é futuro. Como o was auxilia o passado, aí a gente pode observar aqui que tem I will love, you will love, she will love, we will love, you will love, they will love. É tudo igual. É que nem o passado simples. O will auxilia a todos. Não tem muitas modificações. Não tem segredo nisso. É uma simples colocação do will. E isso já dá a ideia do futuro. Tipo, eu amarei. Você amará. Ele, ela ou isso amará. E por assim vai. Future Continuous. É o futuro contínuo. É uma ação que começa no futuro e não necessariamente acabará. Ela precisa do auxílio do verbo to be. Porque, óbvio, é uma ação contínua. É muito simples saber quando é contínuo e simples. Porque elas são formas até de escrita, bem diferente. Então, a gente consegue perceber muito bem tudo isso. Porque o passado, o presente e o futuro são muito bem definidos no inglês. E de uma forma até bem resumida. Aqui, ó. Eu, pra dar a ideia de futuro, eu estarei amando. E não necessariamente pararei de amar. Aí, eu, 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 tudo igual. O futuro é muito simples no inglês. A única diferença é que o Continuous tem o auxílio do be e do ing. O ing também é fundamental pra dar aquela ideia de continuidade. Como eu já falei várias vezes. Aí, o will, be e o ing. O futuro Continuous é muito simples. Aí, aqui, ó. Um ano plural. Nós estaremos amando. Bom, agora, pra relembrar aqui, o entendimento dos tempos verbais traz um entendimento muito melhor e facilita na interpretação. Porque podem ter pegadinhas. E se você entende bem o tempo verbal e você entende bem o que tá acontecendo, a interpretação fica muito simples. Os tempos verbais, eles ajudam muito em questão com Charge. Por que as Charges? Porque as Charges, elas têm pouquíssima coisa escrita. Então, se você entende bem o que tá escrito lá, não tem erro na sua interpretação. E eles são praticamente divididos em dois, que é o Simples e os Contínuos. Que tem variação dos três tempos, do passado, presente e futuro. E, nessas variações, elas são muito bem definidas. Bom, obrigado. Ainda tem a parte dois dessa aula. Até a próxima aula. Obrigado. De novo.